Tá pensando o que rapaz, empata a bichinha saída com a frente do chão Pensando que aqui é brincadeira, aqui é CB1000 Boa tarde, meninas, meninas de ônibus Tudo bem com vocês, tudo bem, tudo beleza Tchau 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 Muito tempo sem andar de moto galera Fazer um mês que eu não andava de moto Dá uma esticadinha aqui só pra tirar as teias de aranha do pneu Vamos que vamos Galera, queria agradecer aí também Galera aí do grupo do WhatsApp Interagindo pra caramba Tudo brother Dura que eu não consigo Ficar tanto tempo conectado lá pra ter uma ideia com vocês né galera Tá galera, é... é oxe É muito trabalho Curvinha é curvinha Sou sozinha pra fazer Aí galera, é difícil mesmo ficar interagindo com vocês lá no grupo de WhatsApp É muita mensagem que vocês mandam o dia inteiro Na hora que eu chego a noite em casa que eu tenho tempo de dar uma olhadinha Pô, já era, já tem mil mensagens lá Tô brincando, o meu também não Mas tem muita coisa aí bicho Não dá Mas é bom que aí a gente vai Vai vendo os vídeos de vez em quando lá Que vocês colocam os links Show de bola Certo galera, então A gente vai tocando dessa forma Trásito, trásito, trásito É... Tá pensando o que rapaz? Enquanto a bichinha sai da tua frente do chão Pensando que aqui é brincadeira Aqui é CB1000 Aqui a gente não tá de brincos não brother É... Só dá uma puxadinha que vai Vocês viram? Não sei se vocês viram aí Acho que foi essa semana Semana passada um vídeo do... Mike terrorista Hehehe Que tá de CB1000 pretona assim também Ele deu uma puxadinha A criança saiu do chão Hehehe Chama que é nóis Como diz ele É isso aí Tá bom galera Esqueci do radar Esqueci do radar Hehehe Esqueci do radar aí Tá vendo? Será que eu tomei multa? Eu acho que não Que droga hein Bom Se foi Foi Paciência É isso aí galera Então valeu Obrigado Só o vídeozinho aí Pra dar um salve Pra galera aí Do... Do grupo de WhatsApp Certo? Valeu Pirata R1 Tamo junto parceiro Obrigado aí Obrigado aí Até o próximo vídeo Fui Transporta Toad �agel Doe Certo Tô